Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre cafeína. Essa imagem é desse artigo científico que está aqui abaixo. Peraí, eu acho que não está mostrando. Agora sim. Publicação de 2024. Antes de prosseguirmos, deixe o seu joinha aqui embaixo. Quem não me conhece, eu sou nutricionista, se inscreve no canal. Bem, então aqui nós temos, então, mecanismos que fazem a cafeína agir de tal forma. E justamente que tal forma só é essa, né? Na verdade, que tais formas, né? Porque são algumas ações, né? E aí, aqui no meu canal eu já fiz vídeo sobre cafeína e também sobre bebidas, enfim, alimentos que podem conter cafeína. E aí você pode também assisti-los, né? Mas vamos então aqui. Primeiramente, aqui eles destacam alguns métodos de consumo. Esse aqui eu não vou citar. Eu nem conheço esse método, no caso, né? E não seria da minha área. Então eu vou focar aqui nesses três primeiros, né? Então a gente tem, por meio da ingestão de cápsula, bebidas energéticas, que muitas vezes, né? Elas são energéticas, inclusive por conta realmente da cafeína, né? Que tem um efeito estimulante. E aí, enfim, gomas, né? Basicamente, né? A gente pode, então, ter na suplementação, mas como eu acabei de falar, né? A gente também pode encontrar naturalmente, né? Alimentos, bebidas naturais, como algum tipo de chá, né? E não necessariamente uma bebida energética, que dependendo da composição ali, você tem cafeína e outros elementos, e às vezes até conservante, artificial, então não necessariamente vai ser interessante. Então você pode ter uma bebida com esse efeito da cafeína de uma outra forma mais natural. Mas, ok, né? E aí, aqui embaixo, a gente tem mecanismos que a cafeína tem de gerar, né? Quais são os... Que vai gerar os efeitos, no caso, né? Então esses efeitos aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, eles são por conta disso daqui também, né? Então o que acontece? Existe uma... Uma... Facilitação para a liberação de cálcio, quando você tem cafeína circulante, e isso gera contração... Facilita a contração muscular. Por isso que realmente, né? Quando você usa algo com cafeína, antes do treino, por exemplo, né? É muito bom. E isso, claro, desde que a pessoa possa utilizar essa cafeína, essa fonte de cafeína, desde que ela não tenha contraindicação, então busque sempre, né? Orientação de nutricionista para saber, né? Se cabe para você, se sim, se não. E se sim, claro, né? Como usar, né? Se for suplemento, qual a quantidade? Isso é tudo, é muito importante. Então, quando você usa, por exemplo, antes do treino, né? Pode ajudar bastante. Em vários aspectos. Inclusive aqui fala sobre isso, né? Já já a gente vai ver melhor. Mas também gera, olha só, um efeito antagônico, a adenosina no sistema nervoso central, o que vai gerar um efeito excitatório no sistema nervoso central, que é justamente a ação estimulante, que eu já mencionei. Vai também fazer a... aumento da liberação de catecolaminas, como no caso, né? A adrenalina, ou seja, efeito estimulante. E aumenta também a liberação de ácidos graxos livres na circulação sanguínea, que é uma fonte energética. Isso pode ser muito potencializado, de repente, né? Se a pessoa for fazer, por exemplo, um treino em jejum. Então ela faz em jejum, só que antes ela consome algo com cafeína. Então, essa cafeína vai potencializar um... talvez, né? A liberação de ácidos graxos ali durante o treino, por exemplo, durante uma aeróbica ou em jejum. Entende? E aqui nós temos os efeitos. Então você pode melhorar a função cognitiva, porque ele pode te deixar ali mais alerta, né? Mais atento. Gera uma melhora na performance do exercício de endurance, um exercício aeróbico. Eu acabei de falar aqui, inclusive, né? Da questão de poder aumentar, de repente, a liberação de ácidos graxos durante uma aeróbica ou em jejum. Mas não só nesse aspecto, né? Mas também melhorar a performance mesmo, né? Falando em performance, também pode melhorar, gente, a performance, né? Um exercício também de... de força, né? Um exercício outros, né? Não necessariamente só um aeróbico, né? Uma corrida, uma caminhada, né? Pode ser outro tipo de esporte, né? E no caso, melhorar a força também no exercício de endurance e no exercício de força também, né? Muito por conta do efeito estimulante, né? Você fica com mais disposição ali no caso, né? Você tem também aqui, né? Uma diminuição da percepção de cansaço, de fadiga, o que colabora, né? Para você melhorar ali a performance e diminuição também da percepção de dor. Novamente, realmente, é um recurso ergogênico que a gente chama, né? Quando a gente fala em suplemento, a cafeína é uma opção nesse sentido porque pode realmente melhorar aspectos relacionados à melhora da performance durante o exercício. Espero que você tenha aproveitado e gostado das informações, entendido tudo. Você pode deixar seu comentário, você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Obrigado pela atenção e até a próxima! Obrigado por assistir!